Eu tenho um interesse particular que eu estava pesquisando uma forma espontânea de ativismo, que identificava às vezes com os memes, com alguns tipos de movimentos, de trintaços que tinha na internet, que não necessariamente estavam vinculados a grupos organizados, a movimentos sociais institucionalizados, ou mais ou menos estruturados. Eram, entre aspas, espontâneos. Eu ficava intrigado com um sorriso até cada das coisas, às vezes, se não conseguia chegar até onde começou. E nas chamadas jornadas de junho, a gente viu um pouco isso se misturar com movimentos como o movimento Bastilírio e outros dos movimentos que, de alguma forma, começaram com uma fervescência na sociedade. Mas aí, no dia 17 de julho, aquela manifestação gigante que teve no lado da batata, você não conseguia entender o que era aquilo. Todo mundo, assim, se somia, ficou, de repente, em suspenso. Porque, o que é isso? Aí, isso, pra mim, é algo intrigante, muitas vezes. E, durante o tempo, fiquei meio assim, sem saber como é possível raço disso. Até que surgiram os rolezinhos. Pra mim, é um exemplo maravilhoso disso que a gente está tentando entender, que é uma forma não necessariamente ligada a uma instituição, a algo muito organizado, mas que bagunça o social, porque, de repente, seis mil jovens, dois mil jovens se resolvem se reunir, nós temos um shopping, um lugar. E, quer dizer, quem faz com isso, né? Então, assim, passando um pouquinho, um pouco de leve, mas eu não quero sentar falando isso aqui, dessa pesquisa. Eu acho que o rolezinho, por exemplo, é um caso que mostra pra gente como uma coisa, e eu não preciso necessariamente pra entender o rolezinho, e eu posso usar apenas a rede pra isso, isso é interessante. Eu vou conseguir ter uma visão melhor, uma visão mais complexa, mas não uma visão que esgota, mas real. Então, um pouco o questionamento que eu falei com o Juliano brincando com ele aqui, por exemplo, o fato de a gente ter esse direito pra ele, que vocês batendo palmas, não vai ser criticado pra ele. Dentro de uma perspectiva etnográfica clássica, pra ele só existir essas palmas que ele tivesse aqui vendo. Mas eu não dou a voltação. Vem cá, eu não sei se é assim ou não, né? Mas vamos lá. Que mais investigações a gente pode conversar aí? São duas coisas assim, meio que disso que você mostrou, que é, primeiro desse, do conhecimento, um pouco com ele, que o Juliano falou antes. Quando você não tem a questão da escrita e a leitura, então está associado a um grupo, e que automaticamente tem a, se aquele grupo é avançado ou não, por dominar a leitura e a escrita. Quando tem algumas pessoas que questionam que conhecimento é a forma de você dizer algo e a pessoa imaginar aquilo, saber que aquilo existe, sem ter ido lá. Então isso é uma forma de guardar conhecimento, que pode ser por desenho, oralidade, canções, várias coisas, né? E aí tem essa briga, eu acho mais relacionada à questão negra, quando você exclui o continente todo, porque ele é atrasado, porque não tem leitura escrita. Mas existem formas milenares de guardar conhecimento. Eu não sei para quem viu Negras Raízes, ou não sei se alguém conhece esse livro ou documentário. Ele demorou 12 anos para escrever o livro e foi pesquisar o ancestral dele, que foi pagado nos Estados Unidos. E ele escreveu, numa forma de romance, as coisas que, numa forma narrativa assim, uma pesquisa que ele fez, histórica mesmo, indo em bibliotecas de vários lugares do mundo. Mas no final parece, sei lá, uma história qualquer, mas também foi pesquisado, tem fontes e tal. Então, esse negócio da escrita, leitura, mas também a oralidade. E aí, junto com isso também, a questão da técnica e a tecnologia, disso que você está falando. Você mostrou os animais, me veio um documentário para assistir, não sei se alguém já viu, sobre sereias. Um cara dos Estados Unidos, uma rede que está montando, que está pesquisando sereias. Que é muito curioso, vários povos no mundo desenham sereias. E a gente não acredita que sereia existe, mas, sei lá, acredita no pateão grego, que não existiu, estrutura sociedades. Mas, por exemplo, eles vão pesquisar sereias e vão mostrar ferramentas criadas. Vão catar um corpo na África do Sul e eles reconstituem. Tem toda uma discussão sobre isso. Vão mapear a voz, ver o que eles estão falando, a partir de uma galéria que fica, como é que fala? Coloca um monte de instrumentos no mar e fica analisando sons. E aí eles vão catar instrumentos, ferramentas feitas tipo um arpão para pescar. Bem legal, são dois documentários pela internet. Mas vai mostrar também esse negócio do conhecimento. Um monte de gente registrou em desenhos, em histórias sereias. Mas esse conhecimento não está lidado, tanto que a gente não acredita que existe sereia. E, por outro lado, esse documentário que mostra ferramentas feitas pelas sereias. por exemplo. É muito interessante. Eu vou mudar minha relação no arquitante aqui. Então, essa questão da oralidade, para mim, é particularmente interessante. que a gente estava falando antes aqui de Anísio Terceira. Eu tinha comentado que o Anísio foi um dos responsáveis por trazer a discussão de Maquiluma no Brasil. E o Maquiluma é um autor, de uma certa forma, que ajudou a fundar a comunicação. Ele tinha, justamente, uma perspectiva de tentar entender, uma mudança do que ele chamava de uma espécie de ambiente formativo que existia no mundo pré-escrita. e como houve uma mudança desse ambiente formativo, dessa ecologia cognitiva, com o surgimento da escrita e depois com a intensificação da imprensa. entre diversas coisas que podem ser de uma forma de generalizar, mas são metáforas para a gente ajudar a tentar entender um pouco essas transformações, a escrita inaugura aquela ideia de uma verdade, de uma precisão, de uma certeza, o documento, o registrado, o fato, o real. Que tinha uma outra perspectiva mais mítica no plano da ecologia cognitiva do mundo oral. Mas, segundo Maquiluma, a gente estaria passando por uma transformação novamente com a eletricidade, que hoje, no digital, é uma hiper-eletricidade, uma aceleração da eletricidade, e, de alguma forma, traz para a gente, de novo, elementos daquele ambiente cognitivo do oral, muito semelhante, há uma certa imprecisão, uma certa... as coisas não são lineares, não são objetivas. Veio no caso, por exemplo, da moça que foi inchada no litoral de São Paulo, porque estava praticando magia negra em sequência de crianças, quer dizer, um boato, em Salvador, a gente teve duas greves de policial militar, e você vê, literalmente, como a gente não tem nem ideia do que é o real, assim, porque arrastando a mãe, com essa árvore, arrastando aqui, matando gente, não sei onde, não é. A intermediação da nossa relação com o real, que a gente já acostumou a pensar, assim, ok, abre o jornal, olha como vem na folha do jornal, isso é a realidade. O que está acontecendo no mundo hoje é assim, e aí você faz uma conexão com a televisão. ou a televisão, você vê imediatamente a televisão, para saber, assim, na época do 11 de setembro, se você ligasse a televisão e não tivesse ali uma barra embaixo da imagem dos prédios caindo, dizendo, plantão, jornal nacional, você ia dizer, que filme é esse? E não tem intervalo, vamos dar duas horas assim, mas é. Você não ia saber se é real ou não, você não tem elementos para definir e distinguir, né? Porque é um outro parâmetro, a ideia de definir que existe uma coisa mais precisa, mais real, vem da impressão que a gente tem de que há essa objetividade, esse ponto de vista, que a escrita não vai construir para a gente, né? que teria um elemento constitutivo de um processo ideal, que teria essa objetividade, por digital, de certa forma, talvez, que faça uma noção disso novamente, né? E a gente, não só digital, mas desde a época dos talégrafos da Lagoa, pega isso desde os talégrafos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma